Oi gente, eu sou a Gabi. E eu sou a Clara. E hoje a gente vai reagir ao canal Fute Parólias, ao vídeo... Cristiano Ronaldo, 900 gols. 900 gols. E esse foi um valeu do... Bigode. Muito obrigada pelo seu valeu, ele ajuda muita gente. E bora lá reagir. Me empolrei tudo aqui, sozinha. E aí? Ronaldo, 900 gols. Cara, bizarro. Não sei o que é. Mas nem as máquinas eternas. E o peso dos 40 já chegou. Cara, tá 40. Já. Gente, parece um vídeo de despedida. E de todas as Champions Leagues, que ele foi o rei. É que eu acho que ele foi o rei. Não parou sem brigas mais. E foi subindo ao topo do mundo. O cara é um gênio entre os mortais. Mas o tempo vence tudo. Ou quem sabe nem tudo. Cris fez. Ele fez de novo. Calou quem ousou duvidar só. Ah, sei que música é nossa. Demorei para reconhecer a música. yang. Eu nunca fui. E o cara é isso. É brilho. É umaua pra fazer. Eu nem sei como que é que é! É umaua pra fazer. É umaua pra fazer. É umaua pra fazer. Eu também sei que é uma luja. Tu pensa um recorde ele tem Só duvidar que ele vai mais além Alô, mister, bicho, aproveita enquanto ainda tem o seu turno É, sabia que ele fez um canal no YouTube? Não! Ele fez um canal no YouTube Ah, que fofo! Cris fez Calou quem ousou duvidar Só ver o gol novecentos do pai Oh, 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 oh! Uh, uh, uh Cris fez Milhões e milhões se inspirar Mas se estão vindo eu mal posso esperar Com certeza, já vou ter mais Com certeza, caraca, 900 é coisa pra caramba Aquele vídeo que a gente reagiu do Cris e do Mestre já tem que ir atualizando, entendeu? Ainda, a gente tem que fazer outra música agora Que música? Foi do Aerofut, louca Não, a gente tem que fazer, tem que fazer música, tem que fazer vídeo, tem que atualizar tudo, pô Não, mas é porque tem que dar um tempo pra poder, pô, 900 é um marco Normalmente números gerados já são um marco, né? Pouco chegam nesses números assim Não, tô falando assim, números gerados já é um marco, tipo 900, 800, 800 Eu ia falar 10, 20 Não, vou fazer aqui 900 gols Tudo bem que assim, ele tá com 40 anos já, né? Sim O que significa que ele jogou bastante, mas mesmo assim Mas eu vou te falar 900 gols, quem faz 900 gols? Ele com 40 tá... Tá ótimo, menino, tá melhor que eu aqui, que não faço nada Tá melhor do que o muito jogador novinho aí Não, com certeza Não, ele, um alto desempenho dele é... Não, é Ele tem um... O desempenho dele é muito alto É Foi o que eu queria É Mas é absurdo a qualidade do futebol dele Mas então, o pessoal já dá aquilo que o pessoal falou, né? Que vai para os times lá da Arábia, meio que já se aposentou Eu lembrei disso quando você falou, ah, parece que é de despedida e tal, né? Mas ele ainda tem condições, né? Porque ele vai estar jogando lá, então ele vai fazer bom Não, então, mas ele ainda joga para Portugal, não? Depende se ele for escalado, ele tem que ser escalado para a seleção Ah, eu achei que ele já tivesse sempre escalado, entendeu? É, tipo assim, não precisa nem falar É, eu achei que sim, né? Mas tudo bem Ah, mas pode ser que sim, né? Ah, eu achei que já tivesse É, mas é... Surreal Surreal Mas é E ele parece... Eu não sei por você, olhando assim, mas ele parece ser gente... Super tranquila, ser gente boa É, mas é boa, né? Ah, achei muito bonitinho as criancinhas Um saltinho No... Ai Ai É muito fofinho, muito fofinho Tipo, inspirando assim É legal É legal ver Um estilo, né? E a história Enfim, gente E esse foi o react de hoje A gente espera que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Se não for inscrito E compartilha pra ajudar Tcharararararau Tchau Tchau Tchau